Olá, pessoal. Eu terminei, nesse momento, de fazer um podcast aqui com o professor Alex de Salvador, da Universidade Federal de Salvador, e nós falamos sobre fratura patológica, fratura patológica que é uma preocupação de todo ortopedista, não só do especialista. E aí fizemos alguns comentários sobre o que há de novo no tratamento dessas fraturas patológicas que são realmente um problema na ortopedia oncológica, na ortopedia e em saúde pública. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, escute o nosso podcast na Rádio Spot.